O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, do PR, ainda comemora a visita do ministro da Saúde ao município de Parnaíba. De acordo com o parlamentar, o ministro deixou vários investimentos na região. Um momento muito positivo. O ministro esteve lá, acompanhado do deputado do senador Ciro Nogueira, secretário de Saúde, Florentino, da governadora em exercício, e assinou lá no Dirceu Arco Verde um convênio onde vai disponibilizar 30 milhões para investirmos na estruturação do hospital. Na realidade vai ser praticamente construído um novo hospital, vamos dobrar a nossa capacidade. O Dirceu Arco Verde é um hospital muito resolutivo, tem muita qualidade no atendimento, mas já é pequeno para a demanda. Então precisava muito dessa ação e graças a Deus nós tivemos a oportunidade de receber lá o ministro e ele firmou lá esse compromisso de estar liberando esses recursos para estruturar o hospital regional Dirceu Arco Verde. Além disso, ele também está destinando um acelerador linear lá para Parnaíba, no convênio com o hospital Marques Baixo. Isso é muito importante porque nós fazemos o tratamento do câncer parcialmente. Já fazemos a cirurgia oncológica e também a parte de quimioterapia, mas falta-nos ainda a radioterapia. Com esse acelerador nós vamos fechar o ciclo, então todas as pessoas portadoras dessa doença muito brevemente vão estar tendo a possibilidade de fazer o seu tratamento, tratamento do câncer em Parnaíba. Isso vai contemplar toda a planície litorânea, além naturalmente de alguns municípios do Ceará e do Maranhão. Então, vamos lá.